Uma têmpera de ovo bem, bem suave, bem transparente, vou fazer algo bem suave nessa peça. Bom, agora eu estou usando um azul ultramarco escuro da Sennelier, francês, e têmpera de ovo para fazer essa policromia. A beleza do pigmento é muito importante, gente. E também o brilho da têmpera, que é uma técnica tradicional, também vai configurar assim, vai proporcionar à pintura um excelente brilho, resultado muito orgânico e muito natural. A têmpera é reversível, ou seja, ela se dissolve nela mesma, então a gente tem que pintar com parcimônia também, saber parar, deixar secar, deixar absorver. Já estou botando as cores aqui. Aqui eu estou usando o azul primário da Sennelier, também com têmpera de ovo, para deixar mais averiguar isso aqui. Dá para até usar um bleu se você quiser esticar muito a tinta. A preparação da encolagem e do indumento é muito adstringente, então ela vai puxar forte esse pigmento e rapidamente, vai secar bem rapidamente. E o poder de cola da têmpera de ovo, aqui estamos fazendo uma têmpera com gema, o poder de cola é muito forte. forte. Então a tendência é que isso se fixe muito rapidamente. Vale lembrar que a têmpera, ela é a solvente dela mesma, é reversível na água, ou seja, na têmpera. Então você passa uma vez e deixa secar e depois pode passar uma outra glazura, uma outra veladura novamente e deixar secar novamente. Gente, eu pintei a primeira camada com uma têmpera e agora eu fiz uma colinha de pele aqui com um pouquinho da têmpera, do pigmento mais claro, para colocar uma veladura, uma transparência de cola de pele de coelho. Por quê? Porque eu sei que a cola de pele de coelho tem esses cristais que permitem o brunimento. Então se eu fizer uma transparência de cola desses cristais da cola de coelho depois em cima da têmpera, eu posso brunir essa têmpera e já fixa, funciona como um verniz, um protetor natural. É uma cola de pele que já vai dar esse brilho, esse rebatimento de luz aqui que permite um brilho tão bonito e único, que só a cola de pele consegue dar. Além de dar uma profundidade muito boa para as cores e quando você for brunir, você pode brunir as protuberâncias, as partes que você quer que tenha brilho. outras partes que você não brunir com a pedra de ágata, você vai ter uma superfície um pouco mais opaca.